Quero agradecer a todos os fãs do Facebook e quem não pode estar aqui hoje manda um grande beijinho. Obrigada por ter um beijinho. Eu quero agradecer porque estão a acarinhar uma pessoa muito importante também, um especial na minha vida. Obrigada por estarem a ser tão importantes na vida da Starling, da nossa estrelinha lá do carro. Espero que continuem e espero que tenham um bom ano com ele. Parabéns a ele. Obrigada pessoal. Tchau.